Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo bem diferente hoje, né, do padrão, assim, a gente vai falar sobre tecnologia também, mas vamos falar sobre música, que é outra coisa que eu gosto muito, apesar de eu não ser o músico, realmente assim, um dos meus hobbies é tocar um violãozinho, guitarra e tal, assim, nas horas vagas, é algo que me diverte muito, me desestressa, enfim, algo que eu recomendo que todo mundo tente fazer algum dia, aprender algum instrumento ou algo assim. Na semana passada eu estava na casa de um amigo meu, e a gente estava lá brincando com o violão, né, tocando algumas músicas e tal, e aí ele teve a ideia de usar o Guitar Pro para poder utilizar a base da bateria, né, das músicas que você baixa aqueles arquivos, pode remover os instrumentos e tal, e fazer isso, só que ele fez no Windows, apesar de ele usar Linux também, ele conhecia o Guitar Pro e usava há bastante tempo, enfim. O Guitar Pro é uma ferramenta muito legal e que tinha até versão para Linux, se eu não me engano até algumas das últimas versões. Na última versão eu não consegui encontrar, eu não sei se realmente tem ou se a versão passada era rodada através do Wine ou qualquer coisa assim. Mas a verdade é que existe uma ferramenta open source, quase sempre existe, né, uma alternativa viável que pode substituir aí o Guitar Pro para a maior parte das pessoas, e é o Tux Guitar. Eu comentei sobre o Tux Guitar no meu Instagram e as pessoas comentaram que era meio complicado de configurar e tal, mas na verdade não é. O que acontece é que o Tux Guitar é composto por vários componentezinhos relacionados a áudio no Linux que você precisa instalar todos. Depois nas configurações do programa é só você setar a saída de áudio para que tudo funcione corretamente, né, a maior parte das pessoas tinham problema de instalar e não conseguia ouvir nada, e era isso aí que estava faltando muito provavelmente. Só que eu uso o Tux Guitar de um jeito bem amador, né, eu uso basicamente para fazer esses acompanhamentos, para tentar tocar no ritmo, aprender alguma música, alguma coisa assim. Eu não escrevo partituras e nem nada disso, apesar de eu ter estudado um pouco a respeito desse assunto aí, realmente eu deixo muito a desejar ainda nesse quesito. Por isso que eu chamei o meu amigo Marcos Garcia, também conhecido na internet como Vartroy, que tem uma banda com o mesmo nome, Vartroy, e está produzindo um álbum para essa banda usando só software livre, só software open source, KDE, Ardur e um monte de outras coisas bacanas. Música Ah, oi, 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 oi. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, mas eu pedi para ele fazer uma videoaula para vocês a respeito do Tux Guitar e como ele funciona. Ele foi muito gentil e atendeu o nosso pedido, só que a tela dele tem uma proporção diferente dessas wide, né, então o lado talvez fique um pouco cortado, mas eu espero que isso não importe para vocês porque o conteúdo é muito bom e é um conteúdo de primeira. Além disso, eu gostaria de dizer que esse álbum que ele está produzindo, ele é completamente independente, a banda é independente. E eles estão tentando coletar a ajuda, né, coletar uma grana aí para fazer esse material através do Catarse. Então se você curtiu o som, o bom e velho rock'n'roll deles lá, para mim lembra muito Angra, o som que eles fazem. Eu vou colocar também o link aqui na descrição, acompanhe o projeto, dê a sua contribuição lá, que é uma banda 100% open source. A banda 100% open source, dê a sua contribuição lá, que é uma banda 100% open source. Fala aí galera belezeira, atendendo ao pedido do Jonathan, é uma satisfação enorme estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, simbora então falar um pouquinho sobre o Tux Guitar. Essa é uma alternativa gratuita e open source ao Guitar Pro, esse aplicativo está presente nas três principais plataformas, que é o Windows, Linux e Mac. Vale lembrar que esse aplicativo precisa do Java para rodar, então no Linux ou você utiliza o OpenJDK, ou o Oracle JRE, e se preferir também você pode utilizá-lo com Snap ou Flatpak. Aqui no meu computador eu estou utilizando o Kiri e Neon, está instalado a versão com Snap, e eu vou mostrar para vocês como ela está rodando, beleza? Se você ainda não sabe do que se trata o Tux Guitar, esse é um aplicativo para escrita e leitura de partitura e tablatura. O foco principal do aplicativo é a tablatura, mas é claro que você pode ler e escrever partitura, e apesar da gente ter o Guitar aqui no nome Tux Guitar, esse software não está focado apenas na criação e na leitura, na visualização de tablaturas de guitarra e baixo. Você pode criar aqui desde bateria até orquestra. Eu digo por experiência, porque no passado a gente já fez muita coisa desse tipo, e aqui também nesse aplicativo, eu com a minha banda, a banda Vartroi, a gente também cria todas as baterias, linhas de vozes e outras coisas mais. Eu vou demonstrar um pouquinho disso tudo para vocês, beleza? Sim, bora então dar uma olhadinha no software, deixa eu carregá-lo aqui na minha tela. Aliás, antes que eu me esqueça, se você pretende instalar ele via Snap, esse é o comando, acredito que o Jonathan deve colocar na descrição do vídeo, o comando também, e também os links para o site dos caras. Então está aqui, sudo snap install tux guitar traço vs. Esse comando vai instalar o Snap no seu computador. Deixa eu trazer aqui para vocês então o tux guitar. Está aqui, essa é a versão que está instalada no meu computador. Tux guitar 1.5, isso daqui é um Snap Package. Vocês podem ver pelos menus, que aqui a gente está vendo o menuzinho do Ubuntu. Está lembrando que eu estou utilizando o Kirin Neon e ele está na base 16.04. Essa daqui é a carinha quando você abre o tux guitar. Ele traz aqui uma pista, essa pista aqui, ela vem assinalada para uma guitarra. Se você clicar duas vezes aqui embaixo, em cima da pista, ele vai te abrir as propriedades da pista. E se você clicar nas propriedades do instrumento, também poderá visualizar que já existe mais uma pista configurada, que é a pista de percussão, a pista de bateria. Ela já vem assinalada como canal de percussão, porque esse daqui é um canal um pouco diferente dos demais. Tanto é que você não consegue assinalar outro canal aqui para a bateria. Se você quiser utilizar esse canal de bateria na primeira track ou em qualquer outra track, basta aqui na telinha de propriedades, clicar em cima dos instrumentos que já estão criados e selecionar a bateria. Geralmente é o que eu faço, a primeira track em todas as minhas criações acaba sendo a bateria, até porque é ela que vai te dar o tempo para construir todo o restante da música. Para você adicionar novas tracks, ou você clica aqui em cima no maisinho, ou então clicando com o botão direito aqui em cima da track existente, basta clicar aqui em adicionar pista. Vale lembrar que track e pista são as mesmas coisas. Eu utilizo track porque geralmente é o linguajar que você acaba ouvindo de todo mundo que mexe com edição de música. Então está aí, a gente tem a primeira pista, a primeira track, então se eu quiser adicionar mais pistas, é só clicar no mais ou com o botão direito e ele vai adicionando. Eu posso também criar outros instrumentos ou assinalar outros tipos de sons para outros instrumentos. Vocês perceberam que logo que eu adicionei uma segunda pista, ele já me criou um outro instrumento, que seria aqui a guitarra 2. Então se eu adicionar mais uma, ele vai criar um outro instrumento, a guitarra 3. Ele não está assinalando o mesmo instrumento para todas as pistas. Isso é bacana porque depois eu posso ir nesse instrumento já criado e editar qual que é o som que vai ser apresentado nele. E lembrando que para fazer isso, basta que você clique duas vezes em cima da track, da pista. Você vai cair na tela de propriedades. Aqui nessa telinha você já pode renomear essa track. Aqui não é um instrumento, aqui é a track. Esse track 2 aqui, track 2, é o nome da pista. E aqui na frente você tem o nome do instrumento. São duas coisas diferentes. Então você pode pôr, por exemplo, aqui, guitarra Marcos. Se eu tiver outro guitarrista, eu poderia estar nomeando a outra pista como guitarra, sei lá, Matheus, que é o outro cara que toca comigo. Ou então guitarra base 1, guitarra base 2. E aí eu posso ter, para a guitarra base 1, a guitarra limpa, sem distorção. Para a guitarra base 2, a guitarra com distorção. Ou então aqui eu poderia utilizar, por exemplo, para o baixista, em vez de baixo, Samuel, que é um dos caras que tocou com a gente, baixo, linha 1. Samuel, baixo, linha 2, entendeu? E aí eu posso assinalar o instrumento para essa track. E aqui também eu tenho o tuning, que seria a afinação que a gente vai utilizar nessa pista. O EADGB é a afinação normal, é a afinação que você vai encontrar em todas as guitarras, que é a Mila, Ré, Sol, Simi. E aí por isso que eu digo também que esse aplicativo está muito focado em quem quer escrever e ler tablatura. Porque isso daqui não se aplica para a parte de partitura. Vocês podem ver que toda a pista traz a linha de partitura, que é a primeira linha, e a linha de tablatura embaixo, que não traz toda a notação da partitura. A tablatura a gente escreve e lê um pouquinho diferente. Então esse tuning aqui, essa parte de afinação, ela está vinculada à parte que você vai escrever de tablatura. Beleza? Então por aqui você consegue fazer a modificação. Por exemplo, se você usa a guitarra dropada em Ré, por exemplo, você não tem a primeira nota lá, o Mizão, em Mi, você transformou, afinou ela em Ré, então você consegue fazer todas essas alterações aqui nessa parte. Isso é muito comum, por isso que eu estou comentando. Tem muito guitarrista que não utiliza a afinação padrão, utiliza meio tom para baixo, ou então um tom para baixo, ou então esse lance de dropar. Isso é muito comum, principalmente no rock. Então vale aí essa nota. Então aqui em instrumento, se eu quiser assinalar outro instrumento, basta eu clicar aqui em configurações dele. A gente já tem vários instrumentos aqui agora. Então, por exemplo, aqui o string guitar, eu posso também dar um outro nome para esse instrumento. Esse nome é o que está sendo mostrado aqui no instrumento. Então eu posso, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui a faixa 2, onde eu pus guitarra Marcos. Eu estou utilizando o string guitar 2, que é esse instrumento aqui. Eu posso vir aqui e colocar guitarra distorção. E aí eu vou procurar a guitarra distorcida que eu quero utilizar ali. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui, distortion guitar, overdrive guitar. A gente tem dois tipos de guitarra. Vamos pegar o overdrive. Beleza. O banco eu não vou mexer. Está aqui, guitarra distorção. Isso daqui já é o suficiente para salvar e editar. Então, está vendo? Lembra que eu comentei no nome da track, da faixa, eu tenho do que significa, aqui que está relacionada essa faixa e aqui qual é o instrumento que ela está utilizando. Beleza. E esse instrumento é o que vai dar o som que você vai ouvir. Se você colocar aqui um steel string guitar, aqui é um som bem limpo de guitarra. Aqui a gente já está falando de um som distorcido de guitarra. A gente vai dar uma olhadinha. Eu vou demonstrar isso um pouquinho mais para frente. Vou fechar aqui. Aqui também eu tenho outros controles, que é de pan. Seria se essa guitarra vai ficar mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo do áudio. Eu tenho controle de volume também. Então, aqui seria o controle de volume, o controle de balanço, o pan, esquerdo, direito. E também tenho alguns efeitos que podem ser aplicados para esse instrumento. Eu raramente utilizo esse tipo de coisa, mas é possível também você utilizar. Essas são as coisas onde você pode encontrar. Eu não diria incompatibilidade, mas algumas imperfeições quando o áudio é criado no Guitar Pro e depois é importado aqui para o Tux Guitar. Essas coisinhas geralmente não ficam da mesma forma. Se você criar todo o áudio em cima do Tux Guitar e ouvir no Tux Guitar, beleza, 100%. Mas se alguém criou no Guitar Pro e você está importando para editar, pode ser que essas coisinhas aqui fiquem um pouquinho desbalanceadas, aí você vai ter que dar uma mexidinha. É mais ou menos algo similar a um documento com coisas específicas criadas no Office, e aí quando você vai importar ele nos editores de documento que existem, alternativos ao Microsoft Office, aí você tem que dar umas ajustadinhas. Mas isso daqui não vai impedir que você faça o trabalho que você precisa fazer. Até porque esse tipo de coisa aqui é meio que cosmético. Na minha opinião, 90% das pessoas não estarão preocupadas com isso daqui, até porque se você está pensando em utilizar banco de som para criação de música, esse não é o software que você está procurando. Eu diria que existem muitas outras alternativas que são focadas nesse tipo de coisa. Esse software está focado na criação e na edição de tablatura, e como bônus você consegue ouvir aquilo que você está criando. Certo? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então eu já fiz a edição dessa primeira, da faixa de guitarra. Aqui embaixo eu tenho a String Guitar 3, eu poderia aqui colocar a String Guitar 1, e posso colocar aqui no nome da faixa, guitarra, limpa. Certo? Eu tenho aqui o canal, eu estou editando isso no meu notebook, e a saída de áudio dele está ligada na entrada de áudio do computador onde eu estou gravando esse áudio. Então se eu criar qualquer coisa que vocês vão conseguir ouvir. Infelizmente a entrada está em mono, porque eu já estou utilizando um canal para o microfone, mas acho que dá para ter uma boa ideia. A grande sacada desse tipo de aplicativo, tanto do Guitar Pro quanto do Tux Guitar, é que você aprenda a utilizar os atalhos no teclado e esqueça do mouse. Porque se você for criar a música clicando em nota por nota, pode colocar aí uma eternidade para que você finalize seu projeto. Depois que você entende a sacada do aplicativo e aprende os atalhos, a criação fica muito fácil, mas muito fácil mesmo. Eu vou dar um exemplo, eu vou criar aqui, por exemplo, dois compassos de bateria, editando os atalhos de teclado, utilizando os atalhos de teclado, vocês vão ver como que isso é extremamente rápido. E aí depois eu posso fazer os ajustes. Por exemplo, vamos pegar aqui uma batida padrão, que seria caixa, bumbo, caixa, bumbo, caixa. Aquela tum, tá, tum, tum, tá, que a gente está acostumado a utilizar. Então eu vou colocar o 36 aqui, que é o bumbo, eu já conheço quais são as notas de bateria. Vale também aqui uma nota de que eu não sou um leitor e nem um escritor de tablaturas de bateria. Eu não sei porquê, eu criei esse padrão de escrita de tablatura de bateria, não sei se foi por ter visto muitas tablaturas ou sei lá se isso aqui veio da cabeça e ficou. Mas eu faço a organização da tablatura de bateria do jeito que eu acho que faz mais sentido. Em adicional a isso, acho que vale comentar também, sei lá, para quem não está acostumado com esse tipo de aplicativo, para quem nunca utilizou, não sabe do que se trata, olha esse monte de desenho preto aí, nesses risquinhos, não sabe do que se trata. Acho que vale o comentário. Para facilitar, para você entender um pouquinho, imagina essa parte aqui que eu estou mostrando que está entre essas duas barras, como uma área aonde cabe um volume X. Vamos dizer que esse volume seja 10. Essas notinhas aqui representam números. A soma desses números tem que dar 10, não pode ultrapassar 10. Cada uma dessas notas tem um valor. Então se eu colocar uma notinha dessa daqui dentro dessa área, só ela poderá ficar aqui. se eu colocar uma dessa daqui dentro dessa área, duas delas poderão coexistir aqui dentro e assim por diante. Então isso daqui, na verdade, é uma fórmula matemática onde você vai fazendo as somatórias e vai encaixando as coisas e elas têm que dar o total de X, que é o total dessa área. Sim, você pode também ter um valor menor do que o total esperado aqui nessa área. E para isso, a gente tem esses outros símbolos aqui. esses símbolos seriam como um complemento ao vazio. Vamos deixar assim que é a forma mais simples de exemplificar isso daqui. Então está aqui, eu coloquei um bumbo, só que eu sei que essa duração de nota não é adequada, então eu vou utilizar o sinal de menos. Eu estou utilizando apenas o teclado numérico e as setinhas para cima e para baixo. Setinha para cima e para baixo para mexer o cursor e o teclado numérico para adicionar a nota que eu quero. Então aqui agora eu vou colocar uma caixa que é o som 40. Vocês ouviram aí. Agora eu vou colocar dois bumbos. Esses dois bumbos aqui, eles terão o valor de um desse daqui. Essas duas notas representam essa mesma aqui. E agora eu vou colocar uma última caixa para finalizar. Então agora eu tenho um tuntá, tuntuntá. Então está aí. Agora para florear um pouquinho mais, vamos colocar um prato aqui, um chimbal, outro chimbal e outro chimbal. Está aí. Está criado o comecinho da minha batera. Por aqui eu já consigo começar a criar uma música. Basta eu vir aqui então, clicar com o botão direito, venho aqui em compasso, copiar compasso, seleciono de qual a qual compasso eu quero copiar e se todas as pistas devem ser copiadas. como eu só quero copiar a bateria, eu vou desmarcar essa opção. Eu só tenho um compasso que seria essa caixinha aqui, essa estrutura que está dentro dessa área. Se eu tivesse mais uma aqui do lado, eu teria dois compassos. Mas eu só tenho um, então eu vou copiar um e vou colar aqui na frente. Vou vir com o meu mouse, vou abrir, está vendo? Estou abrindo vários outros compassos e agora eu vou colar aqui, CTRL V, ENTER. Eu poderia estar aqui, ah não, eu quero colar isso daqui quatro vezes. Ele já vai fazer isso para mim. Então aí eu já tenho o tempo da minha música definido para começar. Posso tirar o prato de todas elas porque eu só quero a notação de tempo. está aí. Está criado. É claro que existem, na minha opinião, duas formas de você criar partituras e tablaturas. A primeira delas que é a correta, que é utilizando os marcadores de looping e tudo mais, que é a escrita mesmo que você vai encontrar nas partituras escritas por pessoas que sabem o que estão fazendo. E eu acho que a outra delas é quando você escreve a partitura para ser exportada e importada em algum outro lugar ou então para você tocar junto e conseguir acompanhar. Tocar junto, eu digo assim, uma pessoa que não tem essa prática de leitura em looping, das coisas voltarem para um ponto e depois continuarem no outro, eu acho que assim é a escrita contínua. Esquece toda, claro que você vai ter muito mais trabalho porque você vai acabar reescrevendo muito mais coisa, mas no final das contas, por exemplo, se eu quiser exportar essa bateria aqui, importar em um software que possui os bancos de bateria para fazer todo o trabalho de lapidação e poder utilizar isso em um projeto musical, aí eu precisaria dessa escrita contínua. Eu me recordo no passado quando eu fiz registro de música, eu precisei, a gente precisou fazer a escrita correta com os marcadores de looping que são esses carinhas aqui e tudo mais. Mas aqui nesse caso, acho que também como exemplo, eu estou fazendo uma escrita contínua e geralmente é como eu escrevo. Então a gente tem aqui já a base pronta, você pode me perguntar o que é esse 4x4, o que é essa notinha com 120, isso daqui é o tempo, você pode editá-lo aqui, se eu, por exemplo, quiser uma música mais rápida em 160, isso aqui seria o equivalente a 160 BPM, eu já tenho algo mais rápido. Eu posso ter variação de tempo no meio da música, se eu clicar com o botão direito aqui nesse compasso e vier em composição e clicar em tempo, eu posso dizer que a partir deste momento aqui até o restante da música, eu quero que ela fique no tempo 120 novamente, então eu venho aqui aplicar este tempo até o final da música, ou então eu poderia também selecionar para que ele convertesse a música inteira para aquele tempo. Aqui ele vai fazer uma nova nota de tempo, então eu tenho aqui o carinha tocando e agora uma queda. Geralmente você faz uma curvinha para que ela não fique tão drástica, mas dá para fazer isso também. Agora sobre o compasso, acho que isso aqui é um pouquinho mais complicado de explicar e eu vou acabar me bananando porque eu não mexo com essas coisas há tanto tempo, mas o básico que eu poderia dizer, por exemplo, 4x4 aqui, você vai conseguir colocar 4 notas dessas aqui dentro desse compasso, se você tiver, por exemplo, um compasso de 3x4, só 3 caberão aqui dentro. Eu não me recordo da teoria para poder falar para vocês como que a matemática é feita aqui. eu sei fazer, mas eu não me recordo qual que é a melhor explicação, qual que é a explicação correta para dar. Então eu não vou me arriscar a fazer isso aqui nesse vídeo que eu também acho que nem é o propósito. A gente também tem aqui marcações de dinâmica, essa parte aqui é muito bacana, pelo menos na minha opinião se você quer, se você é um músico de banda, está querendo gravar alguma coisa, isso daqui vai te dar um, isso aqui é uma ferramenta bacana para você criar dinâmica na batera, apesar de que os outros softwares fazem isso também. Então aqui você tem intensidade de força, você consegue ter uma nota com mais força, uma nota com menos força, e aí você vai dando dinâmica para a sua música. É claro que nas escritas de músicas profissionais, principalmente as músicas clássicas, você vai ver essa, a utilização desse recurso aqui em larga escala, está presente praticamente na música toda, até porque tem muitos instrumentos que vão entrando, vão começando baixinho, e depois tem aquela explosão e tal, então para você, a escrita e a leitura desse tipo de coisa está dentro desse quadradinho aqui, são as ferramentas de dinâmica. E aí depois você tem as ferramentas de efeito, geralmente usada para corda, e você tem aqui tipo um band de guitarra, um slide, um band, nota fantasma e tudo mais, aí você tem um monte de coisinha por aqui. E aí depois no final, aqui tipo essa setinha para cima e para baixo, imagina você batendo no violão em todas as cordas, essa ferramenta é o que vai te dar essa opção, está vendo, toca para cima, toca para baixo, é claro que se você só estiver lendo, ela vai te dizer que você tem que fazer isso, agora se você quiser ouvir, ela também vai dar esse efeito sonoro aqui no software de você batendo assim a mão nas cordas de baixo para cima ou de cima para baixo. Inserir texto também, você pode inserir várias marcações aqui na tablatura, notas e marcações, dá para fazer muita coisa, você tem aqui, marcador, isso é uma coisa muito importante, você define as áreas, por exemplo, aqui é a introdução, aqui é o refrão, aqui tal pessoa vai fazer tal coisa, então é só você clicar em adicionar marcador, ele vai te perguntar em qual compasso você quer adicioná-lo, você poderia fazer também clicando com o botão direito, vindo aqui em marcador, adicionar marcador e colocar, por exemplo, canto 1, é aqui que a gente vai começar a cantar, aí ele adiciona essa nota aqui de marcador, isso fica muito fácil, principalmente se você estiver fazendo edição em conjunto, aí a outra pessoa consegue também ver o que que, do que se trata essa parte e também se você no futuro quiser se recordar, do que se trata essa parte aqui, é importante, faz parte também da escrita de tablaturas e partituras, beleza? Vamos escrever alguma coisinha aqui de guitarra para vocês darem uma olhadinha, por exemplo, eu vou colocar aqui um... vou seguir um... vamos ver, o que que dá para criar aqui... vamos ver aqui o que que vai sair disso aqui... é uma coisa bem bobinha, mas só para vocês verem aí como que funciona a escrita de guitarra, que eu estou criando acordes ou então notas soladas, e aí você precisa entender um pouquinho da estrutura de acordes e como que a coisa funciona na guitarra, mas é basicamente isso, é assim que a gente escreve as músicas e no final das contas a gente tem algo similar a isso daqui, tá? Essa daqui é uma das nossas composições, a Burning Down Paradise, faz parte desse novo EP que a gente está lançando, e aqui é basicamente a mesma estrutura que eu estou mostrando para vocês, só que com muito mais instrumentos. a gente tem aqui a linha de bateria, depois a linha de solo da minha guitarra, a linha de solo do outro guitarrista, depois a linha de base da minha guitarra, a linha de base do outro guitarrista, e também a gente tem aqui a linha de voz, é muito bacana para a gente entender como que vai ficar a estrutura de voz. Eu vou dar um play aqui só para vocês sacarem, lembrando que o som vai chegar em mono, talvez não dê para identificar muito bem as coisas, mas acho que dá para ter uma ideia. Eu vou levar para a parte que vocês ouviram já no sample que eu publiquei, se vocês ainda não ouviram, acho que o Jonathan também deve colocar aqui um link para o vídeo, o vídeo da campanha dessa música, essa daqui é a parte. Esqueci de comentar, a gente tem esse recurso aqui do lado, isso aqui basicamente é um mapa da sua música, dá para você clicar e chegar nos compassos, esses quadradinhos são os compassos existentes, e aí você tem uma anotação para saber onde que as coisas acontecem, por exemplo, eu tenho a bateria na música inteira, mas eu tenho, por exemplo, uma parte solada só nesse trechinho, essa guitarra aqui não está fazendo nada, essas duas outras guitarras estão presentes na música toda, a voz começa aqui, então eu consigo me localizar de forma muito mais rápida. Eu também me organizo de forma um pouquinho diferente, eu não utilizo a visualização padrão do aplicativo, que é mostrando apenas uma única pista na folha inteira, eu gosto de ver todas as pistas e gosto de visualizá-las de forma horizontal, de forma contínua. você pode mudar isso daqui aqui no layout, tem layout linear, layout de página, eu posso visualizar múltiplas pistas, eu posso também tirar tablaturas para ganhar mais área, então aqui em visualizar você consegue customizar bastante o aplicativo para a forma como você acha mais ideal, mais adequado, mas eu particularmente gosto de visualizar assim, até porque geralmente eu utilizo aqui as barras de bateria, a estrutura de bateria para acabar fazendo algumas somas para ajustar algumas notas de guitarra, de baixo ou de voz. Para finalizar, deixa eu falar rapidinho sobre dois features, um deles é a possibilidade de você exibir o braço da guitarra aqui embaixo e saber o que está acontecendo, isso é muito bacana, eu não utilizo, mas se você quiser utilizar e se encontrar, eu acho que é um recurso muito bacana. E o último recurso que eu gostaria de comentar é sobre a integração de sons externos. Você pode sim ouvir todos os instrumentos com banco externo de áudio, mas aí as coisas precisam estar configuradas na faixa de acordo com as configurações do banco, aí você vai precisar entender como que aquilo está configurado, quais são os canais, porque você tem canais de áudio em cima de cada instrumento, deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, aqui a gente tem banco zero, banco zero, isso pode ser alterado, a gente tem vários bancos aqui, então aí você precisaria saber como que isso está configurado nesse banco de som externo. Eu nunca tentei dar o play utilizando um banco todo de instrumentos, mas eu geralmente exporto a bateria utilizando um banco de instrumento externo. Isso é um recurso muito bacana. Se eu vier aqui em áudio, exportar, eu tenho a opção de exportar em arquivo de áudio. Nesse arquivo de áudio, eu posso utilizar um SF2 ou um DLS file. Eu tenho aqui um banco que eu achei gratuito na internet. Eu vou vir aqui, esse é o grande problema dos Snap Packages. essa estrutura que ele mostra. Vim aqui em apps, tax guitar, uma versão que eu tinha antiga. Ups, não está aqui não. Está em sound fonts, drums, está aqui. Eu utilizo esse Hard Rock Drums V3. É um arquivinho de 7 megas, mas eu também tenho outros aqui que são bem bacanas. Então se eu utilizar esse carinha, ele vai exportar o áudio dessa bateria com esse banco de sons. Isso é muito legal, dependendo do banco de som que você tem, se ele estiver configuradinho, desse aplicativo você praticamente já tem a bateria final em estéreo. É claro que ele não vai exportar faixa por faixa de bateria e seria um trabalho bem manual, você teria que fazer isso na unha. Mas de repente você quer criar alguma coisa simples, então, meu, daqui você já tem o export da bateria pronta. dá para tirar muita coisa bacana daqui. E não só da bateria, se você achar, eu tenho aqui alguns outros bancos de som, só que eu não tive tempo de testar e tal, mas teoricamente esses carinhas aqui vão prometer um som um pouquinho mais fidedigno àquele instrumento. Eu digo, eu bato muito em cima da bateria porque ela é o instrumento mais simples de fazer esse tipo de coisa porque as dinâmicas de bateria são bem diferentes das dinâmicas de corda. A gente tem muita ligação em corda. A forma como as cordas são tocadas e os outros instrumentos são tocados é muito difícil de você conseguir reproduzir pela máquina. É muito difícil de você aplicar um banco de som e ficar parecido com o ser humano tocando. Entendeu? Então, assim, você pode adquirir o melhor banco de som do mundo com o som mais real possível. Não vai ficar real quando você exportar. Você vai conseguir ouvir algo um pouquinho melhor, com uma qualidade sonora um pouquinho melhor, mas você não vai conseguir utilizar um software desse, por exemplo, para escrever e exportar a música pronta. Não tem como fazer isso. Dá para você só ter um som um pouquinho melhorado. Então, é isso aí, galera. Eu vou parando por aqui porque esse vídeo já deve ter ficado monstruoso. Eu não sei se o propósito era mostrar tanta coisa assim. Espero que eu tenha conseguido entregar para vocês informações bem bacanas sobre esse aplicativo. Eu sei que, assim, tem muita coisa extremamente específica para pessoas que são da área. Eu tentei deixar as explicações o mais simples e mais breve possível. E é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse app. E, novamente, é uma solução gratuita e open source muito bacana que está ali pau a pau com uma solução fechada focada no Windows e que tem um custo salgadinho. Então, acho que se vocês curtem aí e curtiram o projeto de repente vale a pena entrar lá no site dos caras e dar uma ajudinha dar uma força para eles. Beleza? É isso aí. Então, galera, eu vou ficando por aqui novamente. Agradeço aí o convite do Jonathan e foi uma satisfação enorme estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Um grande abraço. Fui! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenha sido instrutivo para vocês. Realmente, o Guitar Pro é uma ferramenta muito boa, mas o Tux Guitar também pode servir para você fazer as suas composições. Existem até outros softwares que você pode utilizar para isso, como o MuseScore, por exemplo, que é um outro bem famoso. Mas eles estão conseguindo produzir todo um disco de forma independente. disco é uma coisa bem de gente antiga, né? Estão criando um álbum, né? Um conjunto de músicas colocado em um pacotinho. Será que isso me faz parecer menos velho? Enfim, eles estão produzindo a música deles, o som deles utilizando Linux e você pode conferir aqui na descrição. O Vartroy também tem um canal a respeito de tecnologia especificamente. Ele é um cara bem ativo no mundo KDE. Então, se você curte o KDE e de repente quer saber mais as opiniões dele a respeito do assunto, também tem o canal dele focado em Linux que eu vou deixar aqui na descrição. Passe lá, confira o material, se você curtir, se inscreva. É um cara que eu gosto bastante, é muita gente boa e eu acho que você vai curtir também. Esse vídeo vai ficando por aqui, até uma próxima. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Obrigado.